Olá, internautas! Estamos iniciando mais um Panorama Regional, um programa da Baixada Santista que trata sobre assuntos importantes para você, internauta, e também sempre trazendo convidados interessantes que tenham informações diferentes que vão acrescentar. A gente lembra que a partir do dia 2 de julho, em Santos, entre vigor uma lei muito importante, que é a lei do Programa Socioambiental Recicla Santos, é a lei complementar 952, que obriga grandes estabelecimentos, inicialmente, a separar o lixo comum do lixo reciclável. E a gente está trazendo aqui o Marcelo Adriano, da ONG Sem Fronteiras, uma das duas cooperativas de Santos que estão habilitadas a atuar nesse segmento. E é uma coisa importante que vai mudar efetivamente a cultura e o padrão sobre reciclagem de lixo na cidade. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Programa Panorama Regional. E aí, como é que vai funcionar, no caso de vocês, da cooperativa, como isso vai funcionar efetivamente? Hoje a cooperativa já tem em torno de 50 pessoas que trabalham diretamente na cooperativa. Como é que funciona hoje e o que isso vai mudar com a implantação da lei? Quero agradecer o convite por poder falar desse tema tão importante e empolgante, que trata do meio ambiente, trata das questões sociais, principalmente na nossa cidade, que a quantidade de morador de rua e dependente químico cada vez mais aumenta. E esse trabalho tem tudo a ver com essas pessoas, né? Porque ultimamente eu escuto muito se dizer, algumas pessoas reclamar dos moradores de rua, dos dependentes químicos, cada vez mais aumentam. Então, esse trabalho, ele vem de encontro a isso. Porque a gente faz o trabalho de coleta de material reciclável e depois a gente pega os moradores de rua, os dependentes químicos, pessoas com vulnerabilidade social, para desenvolver essa atividade e remunerá-los pelo seu trabalho, né? Então, ele é o começo do recomeço da vida dessas pessoas. Essa lei, ela vem num bom momento, né? Porque a gente tem muito o problema hoje, que ela não está em vigor ainda hoje, com a questão de quando você vai coletar o material, as pessoas falam assim, olha, eu estou te dando material. Como quem diz, olha, eu estou te ajudando, né? Que vocês são tudo coitadinho, pega aqui o material. E o bom dessa lei é que agora, infelizmente, brasileiro, ele só funciona quando ele é pego pelo bolso, né? Então, ou recicla ou recicla. Então, agora vai ser diferente. A gente espera, quando a gente vai buscar esses materiais, olha, agora você não está me dando, agora você está fazendo a sua parte. É que isso também entra numa questão de educação, né? É feio hoje, a gente, eu ainda vejo muito as pessoas de dentro do carro jogando lixo na rua. Ou, às vezes, as pessoas andando na rua jogando lixo. Aquele velho ditado, né? Ah, se eu não jogar o lixo na rua, as margaridas vão perder o trabalho dela. E isso é passado, isso não existe, né? Então, acho que as pessoas têm que se comportar melhor, ter mais educação, pensar no futuro, pensar no meio ambiente e, indiretamente, estar ajudando pessoas que precisam, né? Que esse material, a gente vai transformar ele em trabalho e renda para essa população, né? Hoje a gente tem mais ou menos 50 pessoas, boa parte delas ex-moradores de rua ou então, efetivamente, até usuários de drogas, dependentes químicos, né? Sim. Vocês já conseguiram recuperar a vida de vários deles, muitos abandonaram a rua, abandonaram também a debilência química nesse aspecto, que é um grande desafio também, que tem um trabalho não só efetivo ou ambiental, mas um trabalho social muito sério nesse sentido. Sim, sim. Como é que funciona? Esse é o mais importante, né? A questão social. Indiretamente, essas pessoas que destinam material para nós, ela termina ajudando essas pessoas, né? Porque se a gente também não tiver material para eles trabalharem, não tem como. Mas você tocou num ponto hiper importante. Porque quando termina o laço familiar, o laço de que você acredita naquele ser humano, você passa a desacreditar dele, ele termina indo para uma situação de rua. Lidar com dependente químico não é fácil, é muito difícil. Não é à toa que muitas vezes o laço familiar se quebra por causa disso. E lá é um começo. Ele começa a ocupar a mente, porque a gente começa às 8 da manhã, para às 6. Então, ele tem praticamente quase que a metade do dia ocupado, né? Se ocupando também. Está sendo remunerado por isso. E com muitos deles, né? A gente hoje não tem condição de pagar um assistente, um psiquiatra. Ou a gente usa alguns equipamentos da prefeitura, quando há vontade da parte dele de sair disso. De largar as drogas, da gente levar eles até lá. Porque a vida deles é muito importante. A vida de todos é importante. E aí, quando não, eu estou sempre conversando, né? Porque a gente tem muito jovem também. E aí eu procuro orientar da melhor forma possível. Pô, para com isso, larga disso. E o bom desse trabalho, assim, é que muitas pessoas que estavam em situação de rua, hoje elas estão morando em quartinhos, de cortiço, mas já estão, né? E ali gera renda, porque ele recebe, paga o aluguel para o dono da casa. O dono da casa recebe o aluguel e vai gerando, né? Vai movimentando o comércio, querendo ou não. E muitos que estavam em albergue ou que estavam na casa aberta, né? Que é da prefeitura, já saíram de lá para poder ter a sua moradia por conta própria, né? Então, isso já é um caminho. Infelizmente, hoje o valor que se ganha ainda com a reciclagem é muito pouco. Para você ter uma ideia, a garrafa de vidro, eu vendo ela a seis centavos. E eu preciso quebrar ela para vender como carro. Seis centavos você não compra uma bala. Aí vem o papelão, vem o plástico, que é em torno de dez, quinze centavos. O maior valor que se tem em material reciclável é a latinha. Mas a latinha todo mundo quer, quer três reais um quilo. Para você ter uma ideia, lá para nós, por mês, chega de trinta a quarenta quilos de latinha. Ou seja, tudo já foi recolhido nas ruas e acaba, claro, tem o seu destino também. O Brasil, aliás, é o maior reciclador de latinhas, mas não por questões ambientais. Simplesmente por questões sociais que, infelizmente, boa parte dessas pessoas necessita de uma forma de ganhar pão mínimo necessária. Sim. Então, é o material de maior valor e você encontra uma dificuldade de encontrá-lo. Ou muitas vezes, quando você encontra, as próprias pessoas falam, ah, eu já estou separando porque eu vou vender. Então, eu digo que lá se trabalha muito e ganha-se pouco. Para você ter uma ideia, o mês passado eles tiraram quatrocentos reais de salário. Então, quer dizer, é um valor muito pequeno. Aí moram num curtício, pagam de duzentos a trezentos reais no quartinho e assim eles vão sobrevivendo. A gente espera que com essa nova lei aumente a quantidade de material reciclável, aumente a conscientização das pessoas, da importância que elas têm também de fazer a destinação. Não só o fato do trabalho social, mas também a importância dessas pessoas terem essa consciência de destinar de forma correta. Então, aumentando a quantidade de material, aumentando a conscientização das pessoas, a gente acredita que esperanças... Esperanças maiores e mais possibilidades de mais pessoas possam ser inseridas também nesse projeto. Mas nesse ponto, Marcelo, que você tocou, é importante. Para o dono do seu negócio, enfim, a Secretaria de Finanças já informou para a Secretaria do Meio Ambiente que inicialmente são estabelecimentos comerciais... A lei vale para todos, mas inicialmente eles vão atacar principalmente os estabelecimentos comerciais e depois os residenciais, obviamente. É isso que pelo menos foi divulgado. Não sei se é isso, se teve alguma alteração nesse sentido. São algo em torno de dois mil estabelecimentos nesse primeiro momento. É isso mesmo que vai funcionar? Como é que vai proceder aí o trabalho de vocês? A lei, ela determina o seguinte, para todos, condomínios, residências, empresas, todos devem separar. Material reciclável, papel, plástico, metal, vidro, lixo, fralda, descartável, absorvente, papel higiênico, orgânico, inclusive o orgânico também tem que ser separado. Restos de comida, restos de frutas e verduras, contaminantes, pilhas e baterias, infectantes, seringas e agulhas. Todo esse material deve ser separado. Até mesmo a gente tem alguns projetos aí futuros de trabalhar com o orgânico, transformando ele em adubo, que eu estive visitando o Shopping Eldorado em São Paulo, e eles já fazem esse trabalho lá e a nossa ideia é trazer para cá. E os grandes geradores, que são aquelas pessoas que geram Shopping, universidades, escolas, algumas fábricas em Santos, que gerem essa quantidade de comércio também, terminais, que nós temos muito aqui, que geram acima de 120 quilos ou 100 ou 200 litros, eles devem fazer a destinação por conta própria. Aí eles vão contratar uma empresa, ou pode contratar a ONG, a cooperativa, para poder fazer a destinação do material resclado, tem que fazer um cadastro na Secretaria de Meio Ambiente, os três têm que interagir, quem está retirando, quem está destinando, e a Secretaria de Meio Ambiente, com essas informações que estão sendo destinadas ao material, ele pode pedir a taxa da isenção de lixo, a taxa que ele paga, ele pode pedir a isenção porque ele contratou uma empresa, ou ele está destinando para uma cooperativa que está fazendo a destinação do material resclável dele. Mesmo o lixo orgânico? O orgânico, o orgânico todo. Aí fica por conta dele. Até mesmo a questão da lei, eu acho que ela foi muito bem elaborada, o vereador Benedito Furtado foi inteligentíssimo na apresentação dessa lei, porque se você fosse fazer as contas, a pessoa que paga uma exposição de R$10,00 para destinar o material resclado, o lixo dela, como era antigamente, destinar o seu lixo. E uma empresa que gera 10 vezes mais que essa pessoa, pagar os mesmos R$10,00, não tem cabimento. Então, quer dizer, é uma conta que nunca fecha. Por isso que muitas prefeituras de vários municípios, elas ficam com um problema financeiro por conta do lixo. Então, quando você começa a fazer a destinação do teu lixo, você começa a ver o quanto que é caro. Então, a lei veio de encontro num momento importantíssimo. Isso é importante, porque é um momento, não só, por exemplo, na Baixada Santista, o aterro sanitário do Instituto das Neves já está aí com seus dias contados. E o volume, infelizmente, de lixo, que poderia ser reaproveitado e poderia virar dinheiro, efetivamente, infelizmente está sendo aterrado. E isso acaba, obviamente, não só comprometendo o aspecto ambiental, mas também comprometendo o aspecto financeiro. Infelizmente, vai ficar cada vez mais caro para as pessoas, efetivamente, destinarem os lixos. E aí, como você falou, Marcelo, a questão do lixo é o grande, as empresas de lixo são as maiores, digamos assim, beneficiárias, nesse sentido, de receita. As prefeituras, as maiores faturas pagas são justamente para as empresas de lixo. Mas, retomando nesse aspecto, então, qualquer um pode entrar em contato. Só que, assim, a separação tem que ser feita dentro do empreendimento. No gerador, no gerador. Então, para o nosso internato entender, ela tem que ser feita dentro do gerador. E aí, obviamente, deixar separado para... Vocês só vão, efetivamente, recolher, não vão fazer a separação dentro do estabelecimento. Não. A lei determina isso, né? Que todos os empreendimentos, eles são os geradores, então eles já têm que fazer a separação ali. Entendemos? Nós entendemos aquele serviço prestado por nós, aqueles que nos contratam, a gente disponibiliza alguns carrinhos que já facilitam essa separação do pessoal. É só ele chegar ali dentro e colocar o material. Então, fica bem mais fácil. Porque a própria Secretaria do Meio Ambiente calcula que só de 3% a 5% de tudo que poderia ser reciclado em Santos, efetivamente, chega para usinas de reciclagem lá, no caso, lá da Lemua. Então, é um volume ainda muito pequeno diante da potencialidade que se calcula algo em torno de 40%. E também, Marcelo, é importante porque tem muita gente que tem muita confusão, como você falou, fralda, coloca como lixo reciclável. Às vezes, as baterias, por exemplo, o cidadão com pilha e bateria, você diz que tem que ter um lixo apropriado, mas assim, ah, lixo eletrônico. Mas, às vezes, acaba indo no lixo reciclável. Isso também, vocês vão, trabalham também nesse sentido, com esse tipo de lixo também, que não é lixo, obviamente, de infecção, mas é um lixo também eletrônico e que acaba indo, obviamente, muitas vezes, sendo separado aí. É melhor botar aqui do que ir para o lixo comum. Ele é classificado como contaminante, né? Então, a gente tem esse problema. Quando a pessoa erra em algum lugar que a gente faz a coleta, aí eu procuro, a gente faz a destinação correta desse material, né? Não infectante. Infectante a gente... É, não infectante no caso de pilhas, baterias. Outra questão, que é um problema cego, é a lógica reversa, que os estabelecimentos têm que ter pontos para a colocação de lâmpadas, por exemplo. Infelizmente, a pessoa hoje enfrenta dificuldades também. Sim, a lei determina que todos os vendedores de material elétrico, né, tenham que receber essas lâmpadas e encaminhar para os fabricantes, né? Que eles têm que fazer a destinação porque tem a descontaminação, né? A lei tem mercúrio, tem vários componentes altamente contaminantes, né? Então, o certo mesmo é entregar nessas lojas que vendem material elétrico, né? Mas, às vezes, há uma dificuldade, mas é obrigação deles receberem. A realidade é essa, né? E cabe à Secretaria do Meio Ambiente também começar a fiscalizar com mais afim esse tipo de situação, como já acontece com pneus, já acontece também de forma geral com pneus e também com as baterias, que o cidadão já tem que trocar e já leva a bateria nova e troca pela bateria antiga, que, se não, seria mais caótico ainda em relação a isso, esse cenário nesse sentido, né? Então, Marcelo, também só para ficar claro, né? Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, todo mês, vocês vão emitir uma nota fiscal para os estabelecimentos, ou um reciclo, enfim, algum certificado. E essa é a garantia que a empresa está dentro do cenário, senão ela vai ser multada. E as multas são multas que variam até 50 mil reais, dependendo do tipo de estabelecimento. Então, obviamente, como o Marcelo falou, tem a questão financeira aí que pesa e pesa muito. Os hábitos das pessoas precisam e necessitam ser alterados nesse sentido. Vocês têm uma expectativa de quanto, mais ou menos, dentro da ONG, que tem as suas dificuldades? Porque vocês também não têm isenções fiscais, né? Esse é um grande problema, né? As cooperativas, apesar de ter um tratamento diferenciado, deveria ter um tratamento diferenciado. Na prática, ela é como uma empresa comum, não é isso que acontece? Sim, você tem várias coisas que você tem que pagar taxas, licenças, que não te deixam isento de nada, né? Então, isso é um grande problema. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é cooperativa, ah, mas é ONG, mas... Não pagam a taxa daquela para você ver como é que depois você fica enrolado com a questão da documentação, né? Taxa de licença municipal vocês pagam, taxa de licença normal. Sim. O IPTU, que é geralmente, é locado, o imóvel que vocês estão, né? Que é um imóvel ali no Paquetá, rua da Constituição 75, no Paquetá, em Santos, que tem o projeto reciclar. E vocês têm um projeto também de bicicleta, né? Como é que vai funcionar isso daí de recolher? Então, a ideia da Prefeitura é que futuramente não haja mais carroça, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu sou contra a carroça, não contra o carroceiro. Eu acredito que quando você quer dar dignidade para alguém, para um catador, a primeira coisa que você faz é dar uma condição digna a ele de trabalho, né? Mas a carroça não foi feita para o ser humano, né? Então, você vê a pessoa fazendo aquele baita esforço para carregar o material que, no final das contas, ainda ele vende e termina ganhando ali 4, 5 reais. Então, eu sou contra isso. Aí, nós sugerimos a ideia da recicleta, né? É um projeto nosso, da ONG Sem Fronteira, e que a gente vai trazer dignidade a essa população trabalhando com a bicicleta, né? É mais fácil, mais prática, mais rápida, né? Então, tem todo esse trabalho, além de que os catadores que irão trabalhar com essas bicicletas serão assistidos, né? Então, terão seus direitos garantidos, trabalham uniformizados, então tem uma série de coisas que só traz benefício para eles mesmos, né? Então, esse é o nosso maior objetivo. Esse projeto que a gente fez com a Prefeitura só vai vir 10 bicicletas. A CEIA, a Secretaria de Assistência Social, ela tem 250 catadores cadastrados. Então, quer dizer, necessariamente a gente vai precisar de mais 240. A nossa ideia agora é passar o projeto para a iniciativa privada, né? Algumas empresas que queiram comprar bicicleta, em troca da bicicleta, ela pode colocar sua propaganda e a gente colocar essa bicicleta para estar rodando na cidade, né? E a gente percebe também, não sei se essa é a proposta, mas também tem a questão que, infelizmente, muita gente joga o lixo na rua. Na rua, literalmente, é garrafinha de água, essas coisas todas e isso acaba se espalhando e acaba entupindo o bueiro. E aí muita gente reclama, olha, a rua está alagada, mas a gente sabe também que o lixo na rua complica bastante nesse sentido. E esse assunto é tão importante que na próxima terça-feira, a partir das 1h30 da tarde, lá no auditório da Prodesan, vai acontecer o primeiro fórum para formação e capacitação de cooperativas. Projeto, uma proposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai falar justamente desse programa socioambiental, o Recicla Santos. O fórum, que é uma realização da Secretaria de Meio Ambiente, com apoio do SEBRAC, Secretaria de Governo, Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio e Banco do Povo também. Ou seja, o objetivo é estimular mais cooperativas. Sim. Há espaço para mais cooperativas? Sim, claro, há espaço para todo mundo, o sol nasceu para todos, né? E de outras cidades, como é que vai funcionar esse... Tem muito também que a gente sabe que são chamados clandestinos. Isso foi até colocado aí, que eles passam antes dos tradicionais caminhões de lixo da Prodesan, que recolhem o lixo tradicional reciclado. Aliás, esses caminhões vão continuar trabalhando normalmente? Não. Pelo que determina a lei, não. Mas a nossa ideia é absorver essas pessoas, né? Só que para poder continuar fazendo esse trabalho junto com a ONG, tem certas coisas que precisam mudar, né? Que tem muito caminhão que vem das cidades vizinhas aqui, que traz criança para estar trabalhando. Então, quer dizer, não tem como você colocar uma pessoa dessa para estar trabalhando com criança, né? A gente não aceita o trabalho de criança, até porque tem uma lei que determina isso, né? E determinados caminhões. Tem caminhão que não tem condição nenhuma de estar rodando na cidade por conta do seu péssimo estado de condição, né? De poder estar trabalhando, então não tem condição. Então, a gente vai montar um padrão, até mesmo porque essas pessoas quando vão fazer coleta em determinados prédios, que eu já vi muito, entra sem camisa, entra descalço, com a gente essas coisas vão ter que ser diferentes, né? Vai ter que se usar o EPI, tem que estar uniformizado, tem que estar identificado, que até mesmo para o prédio saber quem é que está indo ali, retirar o material reciclado, né? E o caminhão dentro do padrão, né? Sim, sim. Agora, só para a gente finalizar também, só para o empresário ter uma ideia, por exemplo, a cada saco de lixo reciclado que vai ser retirado, vocês vão cobrar, obviamente. Você tem uma ideia mais ou menos de preço que isso vai ser cobrado? Ou vai ter um padrão aí entre as cooperativas? Ou a Secretaria do Meio Ambiente vai determinar o X valor? Ou isso cada entidade vai ter um preço aberto? Vocês já chegaram a um denominador? Só para o empresário, enfim, até para o síndico do prédio, que é importante ele saber também disso, grandes empreendimentos, que em Santos agora tem grandes paliteiros aí de prédios aí, com quase mil imóveis, mil apartamentos. Então, isso obviamente tem impacto. É, nós é assim, é livre comércio, você cobra o valor que você achar que é viável. Nós temos um preço muito acessível, um preço que é para a pessoa não dizer não. Eu não vou fazer por causa do preço, mas é um preço bem em conta. A gente tem que analisar a quantidade de vezes que a pessoa quer a coleta, a quantidade de apartamento, porque pela quantidade de apartamento a gente sabe a quantidade que se gera ali de material reciclável, né? Então, tem todas essas questões que é para poder estar se colocando aí uma média de valor de preço, né? Sem dúvida. Então, esse é um tema importante que vai mudar os hábitos da população, que pelo bolso principalmente, porque as multas, se eu não me engano, começam a partir de R$500,00 e chegam até R$50.000,00 para os grandes geradores de lixo. E isso daí, efetivamente, praticamente todo mundo, tirando aí as pessoas que moram em casas, especificamente, mas os grandes geradores, isso vai ter um impacto importante. E a lei passa a vigorar a partir do dia 2 de julho. Então, é importante você ficar atento e conhecer também, quem sabe, o trabalho da ONG, do projeto reciclar da ONG Sem Fronteiro, que já tem sete anos, é isso? Sete anos. Sete anos a ONG. E agora, depois de muita luta, agora chegou a vez de mostrar, olha, não é mais um favor que as pessoas vão fazer de separar o lixo, não só para o meio ambiente, mas também para dezenas, centenas de pessoas que dependem do lixo para viver. Porque lixo, por incrível que pareça, as pessoas podem achar que não, mas lixo é dinheiro e rende dinheiro, muito dinheiro mesmo, se for algo efetivamente compartilhado e bem trabalhado. Então, a gente agradece, apresenta o Marcelo, que gentilmente veio conversar conosco aqui no programa Panorama Regional, para falar sobre mais esse tema importante. Então, tenha todos um ótimo dia e até o próximo programa.